Minha filha, não cabe em você aqui. Será que você vai responder aí que ela vai conseguir me ver? Ela nunca vai me encontrar. Eu acho que a gente vai se divertir muito. Eu adoro esconde-esconde. Vai ser muito legal, eu vou explicar pra vocês. Então, vai ser um esconde-esconde, sendo que cada um vai pegar uma cor. Nós vamos sortear uma cor na roleta maluca. Que é uma roleta aqui com várias cores. E aí nós vamos sortear que cor. Cada um vai ter que ir se esconder, sendo que só vai poder esconder nessa cor. Peraí, deixa eu entender. Se parar no roxo, eu vou ter que me esconder numa coisa roxa? Isso mesmo! Eu sei, bem difícil, mas possível. Esse desafio vai ser um dos desafios mais difíceis que eu já fiz. E vamos ver quem vai se esconder no lugar mais criativo. Tá pronta, Mia? Eu acho que eu estou. Mas, gente, se você quiser ver o vídeo que eu fiz com a Mila lá no canal, Mileninha, essa história vai ficar nesse rizinho bem aqui, em algum lugar da tela que eu não sei aonde ir. Pra você poder se divertir muito. Agora vamos para o desafio. Ah, claro! Não se esquece de clicar no gostei e já se inscrever no canal. Pra você não perder nenhuma das nossas bagunças. 3, 2, 1... Que começa a bagunça! E vai! Vamos lá! Para o ímpar pra poder ver quem vai sortear primeiro. Ímpar? Vai! Para o ímpar. 3, é ímpar. Ganhei! Já estou começando ganhando. Então vamos ver que cor eu vou me esconder. Azul! Meu Deus! Como é que eu vou me esconder em um lugar azul? Eu não estou pensando em nada. Eu amo azul, mas é muito difícil. Eu adoro aquela azul, mas como é que eu vou me esconder em um lugar azul? De agora, será que eu vou perder? Aonde é que eu vou encontrar um lugar azul pra poder me esconder? Bela, eu achei o seu mundo difícil. Eu vou girar e vamos ver se eu tenho sorte. Tá fácil. Uma cor boa, uma cor boa, uma cor boa, uma cor boa. Verde! Quê? Eu vou me esconder na grama? Não tem como. Verde. Não sei que a gente vai se esconder em azul e verde. As mais difíceis, eu acho. Tá preparada, Mi? Estou preparada. Estou preparada pela tela. Mi, você vai contar enquanto eu vou me esconder. Não pode espiar, tá certo? Como piada? Agora vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, o que eu posso fazer de azul? Mamãe, mamãe! Mamãe, então, eu estou no meio de desafio com a mulherinha e ele é muito difícil. Eu tenho que me esconder em alguma coisa azul e eu não sei onde eu tenho que me esconder. Então, eu vi você e aí eu vi a sua blusa. Eu posso ir dentro dela? Hã? Minha filha, não cabe você aqui. Minha filha, você está achando que a minha filha não vai me encontrar aqui, minha filha. Será que ela vai me encontrar aqui? Mamãe, eu tenho certeza que esse aqui é o pior lugar que você pode escolher. Vá tentar em outro lugar enquanto eu vou fazer a janta. Mas, onde é que eu vou me esconder em azul? Não tem nada. Tem um coxão. Mas, vai ficar legal, vai me esconder fácil. Hum, não vai me descobrir muito fácil. Já sei! Se você for conseguir, vamos lá, a gente consegue. Acabar em equipe. Acho que nem usei, sabe? Será que vai responder aí que ela vai conseguir me ver? Eu acho que aqui é o segundo pior lugar do mundo. Não vai dar certo. Ai, eu não tenho que estar acabando. Eu tenho que ir rápido. Já sei. Aqui ela não vai me encontrar. Eu vou me esconder em um canto inacreditável. Agora, eu estou preparada com um pano azul. Gente, olha a minha ideia. Se eu me esconder, assim, só enrolar dentro, só assim, aqui, e essa é uma ótima ideia, mas eu tive uma ideia mais brilhante ainda. Limpos da planheira. Ela vai achar que é água da manhã e ele não vai me encontrar. 99, 100. Prontão, não? Lá vou eu. Onde será que ela foi? Bela? 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 Bô! Não tem nada azul aqui. Vou procurar lá no quarto da Bela. Eu acho que ela está aí. Bela? A azul é tão difícil. Estou vendo uma coisa azul. Eu acho que a Bela está aqui. Achei! Ah, não. Ela não está aqui. Ela acha que ela é muito esperta, mas eu vou encontrar ela. Eu acho que ela deve estar ali no closet, junto com alguma roupa azul. Ha! Tem uma roupa azul. Já achei, Bela! Não tem nada. Ela não está aqui. Onde será que eu posso procurar? Ah! Tem um lugar que eu ainda não procurei. O banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Achei! Ah, ah! Eu jurava que ela estava aqui. Eu vou procurar no outro banheiro. Quem sabe ela está lá. Puxa! Eu acho que ela está vindo. Eu ainda não procurei nesse banheiro. Bela? Bela, eu fui muito criativa. Agora eu quero ver se você vai ser tão criativa quanto eu. Eu vou tentar, mas essa aí foi muito boa. Bela, fica aí que eu vou me esconder, ok? Ok! Boa sorte! Um, dois, três, quatro, três, quatro. Onde eu me escondo? Aqui em cima ou lá embaixo? Já sei. Lá embaixo. Gente, eu tenho certeza que ninguém vai me encontrar. Eu já sei onde eu vou me esconder. Eu tive uma ideia muito boa. Eu vou me esconder aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A Bela nunca vai me encontrar no lixo. Ela nunca vai pensar que eu vou me esconder aqui dentro. Ainda bem que não deu certo. Onde eu posso me esconder? Já sei. Eu tenho que ser rápida, porque o tempo está acabando. Ali. Eu acho que aqui não dá não. Eu sou muito grande. Ali. Eu acho que aqui ela nunca vai me encontrar. 97, 98, 99 e 100. Pronto ou não? Aí vou eu! Por onde é que eu começo? Acho que eu vou começar aqui por cima. Então no quarto da mãe, vamos procurar coisa que seja verde. Olha, ali tem uma planta verde, mas a menininha não iria caber aqui. Verde, verde. Será que ela está no closet com alguma coroa verde? Vamos ver. Se é verde? Não, mas não tem nada aqui. Nenhuma menininha por aqui. Eu vou ver no meu quarto, talvez tenha alguma coisa verde. Aqui dentro... Ah, achei! Ninguém aqui. Ai, eu acho que ela não conseguiria ficar aqui, gente. A mim tem medo de escuro. Ela nunca conseguiria ficar dentro desse armário. Não tem nada verde aqui. Deve ter coisa verde lá no quarto do Magô. Olha, até o chão é verde. Não tá ali. Achei! Pera, é seu? Ah, Magô, Magô. Achei que eu não tinha achado ela. Ela não tá aqui em cima. Será que eu tô lá embaixo? Vamos ver lá embaixo. Hum, onde será que ela está? Não tem nada verde aqui. Ela não pode estar aqui. Ah, o que eu não vejo? Ah! Não, ela tá aqui. Onde será que a menininha foi parar? Ai, gente. Achei, senão tá perfeito. O que ela fez? Achei! Achei! Não tem ninguém. Mas já foi acolhendo a casa toda. Tem uma aranha, tem uma aranha. Olha lá. Ali perto do carpete. Ali, ó. Olha o tamanho desse monstro. É melhor eu me esconder em outro lugar. Eu vou me esconder lá fora, porque tem um montão de coisas verdes. Gente, aqui tá perfeito. Vamos esconder atrás esse arbuço. Eu já procurei na casa toda. Eu não sei o que eu vou falar. Como eu não percebi? Eu não olhei até essas plantas. Não tá aqui. Achei! Ela também não tá aqui. Deixa eu não ter mais onde procurar. Eu já procurei em todo o quadro verde dessa casa. O único canto que eu ainda não procurei foi lá fora. Gente, mas que estranho. Aqui tá escuro e a Mi não gosta de escuro. Gente, mas eu vou procurar em todas as gramas, todas as plantas aqui. Eu nunca vou acabar. Já sei. A Mi não gosta de escuro. Eu não gosto de escuro mesmo. Então, já que não tem ninguém aqui. Então, eu acho que eu vou apagar as luzes. Pra poder ficar tudo, é escuro, bem escuro. Escuro não, escuro não. Achei! Você me enganou? Aham, e eu te encontrei. Você foi muito esperta, Bela. Eu adorei brincar de esconde-esconde com você. Mas eu já excitava. Eu tava atrás desse arbusto. Só que quando você excitou escuro, eu fiquei com muito medo. Vocês sabem que eu tenho muito medo de escuro. Eu sei. Vai ver os fantasmas saem de dentro da crema e te pegam, né? Bagunceiros, espero muito que vocês tenham gostado. Agora, eu e a Mileninha já vou. Um beijinho bem grande no coração de vocês. E tchau, tchau. Até a nossa próxima bagunça. Não saia desse vídeo sem clicar no gostei. Tchau.